Vão ser construídos 55 apartamentos na freguesia de Santa Luzia para aquisição a custos controlados. Um apartamento T1, construído com o apoio do Governo, pode custar 160 mil euros. São 55 apartamentos construídos com os apoios do Governo. O início das obras só está previsto para 2024. O Governo Nacional irá afetar este terreno ao programa Casa Própria de Incentivo à Construção de Habitações a Custos Controlados. Aqui permitirá edificar 55 habitações, 16 tipologia T1. O preço de um apartamento T1 pode custar no Funchal 160 mil euros. O Governo só garante uma redução de 30% face aos preços que existem no mercado. 30% abaixo no mercado. A expectativa dos valores andará à volta dos 160 mil euros uma habitação aqui, com apoio no Sinal a essa habitação. Um apoio ao adquirente no Sinal. O programa Casa Própria foi desenhado para ajudar as famílias que não conseguem pagar os preços do mercado imobiliário. Por exemplo, se o sinal da entrada do banco para comprar o apartamento for 30 mil euros, o Governo dá uma ajuda de 15 mil euros a fundo perdido às famílias para avançar o negócio. E aí Obrigado.